Olá, meu nome é João Vítor Multinegro do Zardo Bica, sou aluno da professora Marcia Renata Mortari, Laboratório de Neurofarmacologia da UNB, e hoje irei apresentar o meu PIBIC, análise da atividade de um peptídeo bio inspirado ao Comune 19 em uma das agudas de crises epiléticas. A epilepsia é um transtorno cerebral diverso, que afeta diversas funções motoras, autônomas e cognitivas do paciente. Ela é caracterizada por uma atividade excessiva dos neurônios e dos circuitos cerebrais, resultado de um desequilíbrio entre estímulos excitatórios e inibitórios. Esse desequilíbrio, responsável por descargas neuronais sincronizadas, caracteriza essa doença, chamada de crises epiléticas. A epilepsia não tem cura, com os fármacos sendo utilizados para tratar os sintomas dessa doença. E os fármacos antiepiléticos têm ajudado a melhorar a qualidade de vida das pessoas com essa desordem. Porém, esses fármacos ainda possuem muitos efeitos adversos, além de não funcionarem em mais de 30% dos casos de epilepsia, chamados de fármacores resistentes. Devido a isso, é necessário sempre a procura de novos fármacos. Os peptídeos são uma fonte para novas moléculas bioativas. Essas moléculas são meio termo entre os dois tipos de fármacos mais comuns na indústria farmacêutica, os pequenos fármacos e os anticorpos terapêuticos. Os peptídeos possuem alta seletividade e, devido a isso, possuem uma toxicidade muito baixa. Porém, muitas vezes apresentam um perfil muito ruim em farmacocinético. Mas, por meio do desenho racional, é possível superar esses problemas. Uma pós-doutoranda do Laboratório de Neurofarmacologia isolou frações peptídicas da peçonha de uma véspera chamada chaterghelos comunes e testou o potencial antiepilético desses peptídeos. Originalmente chamado de comunismo 19, o chaterghelos CP1 foi um desses peptídeos e foi o que mais demonstrou o potencial antiepilético. Os objetivos desse projeto é realizar o desenho racional de um peptídeo bioinspirado no chaterghelos CP1 com o objetivo de melhorar o perfil farmacocinético desse composto original e testar o potencial antiepilético do novo peptídeo em um dos animais agudos de crises epiléticas. Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica para descobrir informações e entender como que substituições aminoácicas afetam os peptídeos. Também utilizamos sites e programas de predição para análise em sílico do perfil farmacocinético do novo peptídeo. E também queríamos realizar a testagem do peptídeo em modelos agudos de crises epiléticas. As alterações que realizamos no nosso peptídeo. Nós adicionamos um piroglutamato para o bloqueio da extremidade N-terminal do peptídeo. Substituímos a primeira isoleucina por um triptofano para ajudar esse peptídeo a atravessar a barreira hematocefálica. Tiramos a lisina para proteger contra as endopeptidases e trocamos a serina por uma treonina por ser a mesma alteração que foi realizada na treonina 6-bradicinina. Os testes em vivo em modelos animais de crises epiléticas não foram possíveis ser realizados devido à pandemia do vírus SARS-CoV-2 que afetou o Brasil em 2020. Com as alterações realizadas no desenho racional do peptídeo sintético, nós visamos tornar o peptídeo mais hidrofóbico para aumentar a sua passagem pela barreira hematocefálica e também queríamos aumentar a meia-vida do peptídeo dentro do corpo. Então, chegamos ao peptídeo que foi mostrado. O peptídeo bioinspirado foi desenhado e sintetizado e, de acordo com as nossas análises em sílico, as características desejadas de melhora farmacocinética foram obtidas. Para o futuro, gostaríamos de confirmar o potencial antieplético em vivo do peptídeo desenhado nesse projeto em modelo a animais agudos de crises epiléticas. Gostaria muito de agradecer ao NB e ao PROIC pela oportunidade de eu realizar esse projeto de iniciação científica, assim como a minha orientadora, Marcia Renata Mortari, e a minha co-orientadora, Maria Varela, pela grande ajuda que elas me deram durante essa jornada. Muito obrigado.